Faz a mudança de jogo, muda o jogo aqui do outro lado. Alessandro, passou o Fábio, boa bola. Chegar no cruzamento, foi no fundo, ganhou espaço, cruzou, olha a sobra do Jean, bateu pro gol! Boa! Jean para o Flamengo, sozinho na pequena... Levou pro Fernando Baiano na esquerda, pode chegar chutando, pé esquerdo, cruzamento, Jean! O gol do Flamengo! Ele jogou no Felipe, vai passar pela direita o Luciano, no comando o Jean, bolão pro Jean! O goleiro saiu, ele tribulou o goleiro, Jean, gol! O gol do Flamengo! Flamengo faz 1x0, através de Jean. Após o chute de Jonatas, a bola sobra para Jean, que empata o jogo. De primeiro tempo. Luciano Baiano. Fábio Baiano pro Jean, limpou, bateu! Gol! Tá na rede! E tudo pro ataque. Aí o Fábio, a metida de bola pro Jean, tá valendo, bateu! Gol! Do Flamengo! Tem 5, agora o Zé Carlos tem 4 gols com os artilheiros. Olha o Flamengo, o Cássio, cruzamento do Jean! Gol! Gol! Bem Jean! E cara, marcação! Olha a chance do segundo gol do Flamengo! Gol! Do Flamengo! Alexandre furou! Andrézinho defendeu, Fabiano, olha a chance! Gol! Aos 30 minutos, Igor faz o cruzamento. Flávio dá de calcanhar e Jean não perdoa. Rola na rede do índice. É rubro negro. Jogada de Jean e Igor. Gol de Jean. Bem Flamengo. Aquele lado esquerdo da defesa do Corinthians. Olha sozinho! Gol! Domingo Jean! Rodada de abertura do Carioca. Em Cabo Frio, Felipe levanta. A bola sobra para Jean. Flamengo 1, Cabo Friense 0. Vai o Gaúcho ao lado. Invadiu o Felipe, rolou na boa para o Jean. Chutou no canto. É gol! Gol! Do Flamengo! Nas costas do zagueiro Bruno, Jean por cobertura. Gol! Pelo alto tempo, Felipe retribui. Faz um ótimo lançamento para Jean, que dá tchauzinho para o goleiro Wagner e marca. E o Flamengo chega ao ataque com o Agapaião, bateu cruzado. Gol! Jean! Do Flamengo! Pela Copa do Brasil, Jean completa cruzamento e fura a rede. Flamengo 1, top 0. O dispara da intermediária e passa por Paulo César. É o terceiro do... Opsom, carregando, encarou, adiantou demais, bate, rebate. Olha a chance do Jean, bateu! Gol! Gol! Olha o Flamengo chegando, Jean, posição legal, limpou a área, limpou para o meio, bateu, pé direito. Gol! Jean quer fazer o dele, e faz após o cruzamento de Marcelo. Jean, é agora, Jean! Essa é a chance, Jean! Tribula, Jean! Sai do goleiro! Sai do goleiro! Gol! Jean! Jean! Ótimo lançamento para o China, na linha de fundo, cruzamento, é bom, Jean! Esmaix, olha só o Flamengo, vem na velocidade, vem com Jean, a chance do primeiro gol do jogo, bateu Jean! Gol! O do Flamengo! A equipe do Flamengo, Jean, clareou, bateu para o gol! Gol! Do Flamengo! Tudo bem, chegando para o Flamengo, limpou para o pé direito, bateu, pegou, largou, valeu, posta, valeu, gol! Jean em posição legal! Dois, meu rato! O Moura deixou Jean na cara do gol para ampliar, final do estádio Luso Brasileiro, Flamengo... Na esquerda, boa bola para o Souza, cruzamento, Jean! Gol! O do Flamengo!